Vai me filmar aí, ô crente, filha da p***? Já está sendo conhecido como dentista nervosão. Cara, tira esse negócio de perto de mim, senão eu vou te machucar. Eu vou te contar até três. Estava em visível estado de embriaguez, dirigindo, transitando ali pela Avenida da Febre. Vamos lá? Vamos? Ah, eu tô engemado, né? Ah, dá, então... Que eu vi a varnição na frente e ele falou, deve ser uma perseguição, vai meter tiro. Até eu falei pra minha esposa se abaixar, meu filho se abaixar também. Eu vou atrás de você. Você vai atrás de mim? Então vai, eu vou te dar o endereço pra você ir atrás de mim. Então me dá. Tá? E passa bonitinho, passa. Fala a rua, mano, fala. Vamos lá? Vamos? Ah, eu tô engemado, né? Ah, dá, então... Vamos lá, vamos lá.